Para tudo, recadinho rápido antes de começar. A HBO acabou de lançar um jeito novo de assinar o canal pelo celular. Então pra quem é louco aí por Game of Thrones, Westworld, Big Little Lies, enxurrada de coisas bacanas que eles têm lá, é só instalar o app e assistir. Tem pra Android e pra iOS, é só procurar por HBO Go. Então mesmo que você não conheça HBO, vale a pena dar uma espiadinha lá, hein? Bora pro seu truco. Bora começar mais um side-truco, o game show do Manual do Mundo, aqui nessas instalações gigantes do YouTube Space no Rio de Janeiro. Hoje a gente tem duas pessoas muito especiais. Dessa vez a gente trouxe uma pessoa da qual a gente é fã e queria ver ela aqui, que é o nosso querido Thaíde. Eu? Tá falando de mim? É você, Thaíde. Por isso, por essas e outras, eu trouxe um presente pra você. Obrigado, Thaíde. Ouça sem moderação. Vamos ouvir sem moderação. Por favor. Pode deixar. Obrigado pelo convite, hein? Tem outro convidado que a gente gosta muito também, que nasceu lá na Guiana Francesa, dentro de um barco de caça de tubarões, acertei isso? No Suriname. Suriname! Suriname! Medeiro, do Galo Frito. Valeu. E mais vários outros canais. Medeiro, show 5 alguma coisa. É um empreendedor do YouTube brasileiro. Sim, um milhão de canais do YouTube. Se você olhou já... Tem mais de três ou não? Não, eu tenho três, já tive mais. Ficou com só com os melhores. Isso, isso. Fiquei com o topzinho ali. Vamos lá. Vamos lá. Regra simples, eu vou fazer nove perguntas. Vocês têm quatro alternativas. As letras alternativas estão aí embaixo. Certo. Se vocês acharem que o outro não sabe ou quiserem dar aquela blefadinha, vocês podem pedir truco usando... Com certeza, acho que ele vai blefar bastante. É, ele tá com a... Eu tenho cara de blefador. Tá com a cara de blefador, né? É, mas você vê com esse raibã que também dá... É bom para o blefar, hein? São, é... Sabe como que é? Alguns truques temos que usar. Joga pôquer? Eu jogo pouco. Ah, então... Se você for trucado e souber a resposta, meu, manda um 6, que a pergunta passa a valer 6. Quem ganhar esse jogo não vai ganhar nada, como é de tradição aqui, né? Certo. Mas toma um castigo que é tomar um choquinho na nossa máquina de choque aqui. Não, 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 não. A gente já ficou sabendo que os dois não gostavam de choque. Vamos substituir, vamos mudar. Não, tem uma coisa que eu não gosto mesmo. Eu não gosto de choque, eu odeio choque. Assim, tanto quanto eu odeio algodão, que é a minha fobia. Algodão, então? É, isso é uma coisa séria. É, sério, 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 mesmo. Cotonete, nem pensar. Até eu uso, mas... É, bolas de algodão que me dão agonia. Se chama bambacofobia, essa... Bambacofobia. 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 É, bolas de algodão. É sério? É, sério, sério. E choque é uma das coisas que me dá mais agonia também. Putz, eu também não gosto de choque não, tá? Não gosto de choque. Beleza. Ó, vamos começar com batata quente. Vou deixar começar com o Thaíde. Vocês vão ter que falar nomes de animais de estimação. Animais de estimação? Simples. Cachorro. Gato. Rato. Opa, opa. Hamster. Porquinho da Índia. Guaxinim. Peixinho. Ah, lagarto. Porco. Porquinho da Índia. Já foi. Entendi. Obrigado, cara. Agora tá poderoso. Você agradece mesmo, não usa. Tá, vamos ver. A primeira pergunta é sério. Qual dessas fobias não existe de verdade? Ups, lascou. Bambacofobia. Bambacofobia não está aqui. Mas tem A, onfalofobia, que é o medo de umbigos. B, ombrofobia, que é o medo de chuva. Se fosse ombro, né? Medo do ombro. Medo do ombro. Se tem medo de bola de algodão... Tem umas pessoas que são bem ombrudas, né, Caio? Tem umas pessoas que são bem ombrudas. Tem gente que dá medo do ombro mesmo. C, plesiofobia, que é o medo de panelas de pressão. Ou D, globofobia, que é o medo de balões. Truco. Foi ligeiro, hein? Você pode aceitar correr ou pedir seis. Eu vou tentar responder. Eu vou nessa daqui. C, plesiofobia, que seria o medo de panela de pressão. Ou A, onfalofobia. Resposta certa é C. Nossa. Não existe o medo de panela de pressão. Obrigado. E o Thaíd leva três longas saídas. Faz sentido ter medo de panela de pressão. Elas explodem? Faz sentido, mas não existe uma fobia de panela de pressão. Mas a forma do feijão te faz você ser o medo, meu amigo. É verdade. Não tem jeito. Vamos lá. Segunda pergunta. Qual é o segundo elemento mais abundante no sol? A, hélio. B, nitrogênio. C, hidrogênio. Ou D, carbono. Truco. Quer que eu leve aí pra você ver melhor? Tô vendo bem daqui. Ah, então tá bom. Vou fugir. Foge. Um ponto pro Thaís e a gente responde no final essa, hein? Você tá tomando aí. Eu tô com dúvida em todos. O grande irmão, ou Big Brother, é o líder totalitário de Paul Romance. Opa, o quê? A, admirável mundo novo. B, 1984. C, Fahrenheit 451. Ou D, Matadouro 5. Eu vou usar o truco agora pra te dar uma chefe. Então eu vou usar o truco. Três, valendo três pontos. Se ele acertar, você tem um justifique aí. Só que aí, ó, se ele justificar também, lascou. É, eu vou correr. Tem duas perguntas no final, hein? Fechou. Qual desses alimentos não é feito com milho? Ixi, Maria. Tapioca, cuscuz, canjica ou polenta? Truco! Caramba! E aí? Tapioca. É, pá! Os dois acertaram. Muito bem! Essa é difícil, mas é uma curiosidade interessante, hein? Qual é o único grande felino que consegue ronronar? Leão, jaguar, tigre ou guepardo? Ó, ó. Vai usar? Já pensou? Já pensei. Valendo um ponto só, então, hein? Vamos lá? Vamos lá? Vai! Taí de acerto. Nossa! Pegou a gueparda, ele sem querer. Ele pegou sem olhar. Presta atenção, hein? Presta atenção. Rapaz, medo dele. Tô levando uma lavada aqui. Eu vou ter que abusar dos truco aqui. Batata quente, dois. Medeiro e começa. Ah? Contos de fada. Puts! É, chapazinho vermelho. Os Sete Anões. Pinocchio. Pô, agora você foi demais, hein, carinha? Tá aí, tá queimando essa batata aí, Thaís. É verdade, é verdade, é verdade. Tá aí, queimou essa batata! Queimou essa batata! Mas tudo bem, você pode ganhar todas, né? No terceiro filme da série Indiana Jones, a gente descobre que Indiana era o nome do cachorro do Indiana Jones. Qual é o nome verdadeiro do Indiana Jones? Henry Jones Jr., Philip Jones Jr., Harrison Jones Jr. ou de Richard Jones Jr.? Henry, Philip, Harrison ou Richard... É um truco! Truco isso! É, mano. Eu não gosto muito de fugir, não, sabe? Eu não gosto muito de fugir, não. Eu vou na... Eu vou nessa daqui. A. Henry Jones Jr. Letra A. Não faça lá. Essa eu sabia, eu vi o filme. Você viu, né? Eu também vi, mas ó... Vamos lá, vamos lá. Quem casa quer casa. Nessa frase, as palavras casa são parônimas, sinônimas, homônimas ou antônimas. Vamos lá? Vamos ver quem vai mais rápido? Vai. Tchan, tchan, tchan. Pode falar, eu tô preparado, cara. São homônimas, letra C. Estão vendo que a recuperação tá indo, né? É, tá conseguindo, hein, cara? Tá indo, hein? Tá indo, hein? Um ponto pra você. Tá quase lá. Penúltima pergunta, hein? Penúltima. Essa é de cultura de YouTube, hein? Hã? Já ganhei, então. Qual é o nome de um dos vídeos mais assistidos de 2016? Putz! Traduzidos para o português. 2016? É. Ah! A. Maçã, caneta, abacaxi, caneta. Caneta, abacaxi, maçã, caneta. Maçã, abacaxi, caneta, abacaxi. Ou caneta, maçã, caneta, abacaxi. Troco. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Última pergunta. Nossa, teve três corridas nesse jogo, é isso? Porque a gente não tem medo de correr, mano. É isso aí. É isso aí. Quando tem que correr, tem que correr. Nós correm. É isso aí, nós correm mesmo. E nós se orgulha, né? Nós é corredor. Corredor, é isso aí. Corre na vida. É. Fechou. Antes que existissem geladeiras, pessoas na Rússia e na Finlândia usavam um método bizarro para conservar o leite. Que método é esse? A. Colocar sapos no leite. B. Cuspir no leite. C. Misturar o leite com terra e depois filtrar. D. Colocar cabelo no leite. Sim. Truco. Truco. Tentei evitar. Seis. Seis. Nove. Não tem nove no jogo, mas tá valendo seis pontos. Então, agora é o seguinte. Vocês peguem as letras aí embaixo e na hora que eu falar já vocês mostrem. Tá, vamos lá. Um, dois, três e põe. Sapo? E misturar com terra? Resposta A. Botar sapo no leite. Justifica. Pede para justificar. Justifique. Quando eu era menor de idade, isso faz muito tempo, minha mãe fez um poço no quintal. E nesse poço ela colocou esses latões grandes para poder segurar as beiradas. E me disse, agora a gente vai jogar dois sapos ali dentro, porque o sapo além de limpar a água, vai manter a água numa temperatura agradável para a gente perder. Além disso, vai manter uma temperatura agradável. Ela disse. Sinceramente. E eu tenho que ter uma lógica. Minha mãe. Sinceramente. Você aceita isso? Eu não sei se sou eu que você tem aceitado você. Eu acho, do fundo do meu coração, que o Taíde inventou essa história. Mas, mas, é uma história tão bem contada. E é uma história do Taíde. E a minha mãe está no meio. Não brinca com isso. Com a mãe dele no meio. Que desculpa. Não brinca com isso. Mas, tem que dar esses pontos para o Taíde. Obrigado, obrigado. Mereceu, mereceu muito. Agora eu tenho uma coisa para vocês. É verdade. É verdade. É verdade. Caramba. Por isso que eu me lembro dessa fita aí. E era o sapo mesmo. Coloca lá. Certo, mano? Nossa. Não, não. Mereceu. Mereceu. Obrigado. Mas a gente não sabe nem pesar isso aí. Tem três perguntas que vocês fugiram. Mas essa daí a gente vai só passar. Qual é o segundo elemento mais abundante no sol? O segundo... O primeiro é hidrogênio. O segundo é hélio. Quando o hidrogênio se funde, ele se transforma em hélio. O Grande Irmão é o romance de 1984. O Grande Irmão. É. George Well achava que quando chegasse em 1984, as pessoas já estariam filmando e vendo o que as outras estão fazendo, que chegou só agora. Qual foi a música de dois... O vídeo de dois mil e dezesseis. Pen, pineapple, apple, pen. Que é caneta, abacaxi, maçã, caneta. Ah, eu ia dizer Frozen. Não, essa eu sabia. Vamos lá? Eu acho que a gente já sabe quem vai tomar esse choque, né? Eu me livrei dessa. Muito obrigado. A gente não precisa carregar mais. Tu carrega o momento do programa já. A gente vai passar o braço aqui em cima pra ver se pegou assim. Deu, deu. Eu passo o braço e não pega. Deu, 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 deu. Para não... Carregando. Caramba, eu tava com muito medo disso aí. Mas eu me livrei. Mas não vamos esquecer de dar o joinha nesse vídeo, né? A galera vai assistir o vídeo inteiro e esquece. Mete o like aí no vídeo, por favor. Pelo amor de Deus. Tá aí, de quem que a gente podia convidar pra fazer uma batalha aqui, que você acha? Cara, tem tanta gente. O D2 mesmo, quem tá aqui é bizinho de vocês? Ia dar uma batalha boa, hein? Então, eu acho que pra batalhar com o D2, tinha que chamar o meu brother lá de Santa Catarina, muçulmano. Isso. Rony Leper também. Vai dar um combate muito bom. Vamos tentar trazer pra próxima temporada. Fechou. Vamos aí.